Olha só, eu tava aqui conversando com a Lígia e a conversa rendeu até com a Sandra, daqui a pouco eu vou falar da Sandra também. Mas olha só, a gente falou do rabo de gato, olha só o cordão incrível que você vai fazer. Gente, eu falei assim, isso aqui vicia, mas aquele tiar polivalente também faz, é uma das possibilidades, né, fazer o rabo de gato. E aí eu brinquei, né, falei, nossa, isso aqui me lembra meu tempo de criança. Ó, não faz tanto tempo assim, tá? Para, não rir, não pode rir, não começa a contar nos dedos não, que não vai ter dedo nem do pé e da mão pra contar quanto tempo faz isso. Mas a gente faz o seguinte, a gente conta pra você o que a Sandra disse, a Sandra disse assim, Rita, para, para de lembrar, para, abafa, abafa, porque senão vão descobrir a nossa idade, não é mesmo? Com certeza. Bem-vinda hoje aqui. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Bom, mas se o rabo de gato não é novidade, né, todo mundo já sabe que agora, principalmente com essas novas ferramentas, é muito fácil fazer, mais fácil ainda é pintar um prato como esse, uma porcelana como essa. Gente, eu tô encantada e hoje ela trouxe o limão pra gente, né, olha só, mas ela trouxe duas outras ideias ali também, pensando na cozinha, né, tem a laranja, tem a melancia, que também são pratos, mas começa a multiplicar essa ideia. É, e tem a caveira mexicana ali na frente também. Hum, ah, é verdade, eu vi de lá, de lá do balcão da Lígia, eu tava vendo a caveira mexicana, olha aí. Gente, quantas ideias você consegue na porcelana? Então nós queremos hoje ensinar você a usar o produto certo na peça certa pra ficar um arraso como esse. Isso, a Acrilex lançou essa Vitro 150 já há um tempinho atrás, né, que possibilita a gente hoje fazer aquelas porcelanas que antigamente a gente pagava uma nota pra queimar no forno. E a gente pode fazer isso na comodidade da nossa casa, né? A Acrilex arrasou, viu gente? Você com a sua técnica também. É, e é facinho, parece muito difícil, mas qualquer um consegue fazer, tá? É, é bem simples mesmo. É, aqui a Vitro 150, ela tem uma resina que fica no fundo, né? Então toda vez que a gente vai usar, nós precisamos primeiro mexer essa resina e misturar essa resina bem misturadinha no potinho. Então aqui eu vou deixar todas elas já misturadinhas. Pra hora que a gente for trabalhar, já está todas... Obrigada, Rita, com certeza. Pega uma pra mim. Tá bom que eu já vou sentindo o brão aqui. Isso, a gente já vai trabalhando junto, né? Prontinho. Nossa, e é fácil, eu pensei que era durinho, que nada. Não, é só pra misturar a resina mesmo que fica no fundinho do pote. É ela que vai ajudar a queima. Isso. E ela, essa tinta, uma coisinha que acontece quando a gente está pintando. Nós temos que sempre esperar, se nós tivermos que retocar alguma coisa, nós temos que esperar secar pra poder estar repintando novamente em cima. Tô meio arroca, não repara, gente. É, eu saí de uma garotinha agora. Mas sabe o que é? Essa mudança de tempo faz isso mesmo com a gente, né? Com certeza. Importante também é que toda peça, quando a gente, antes de a gente pintar, a gente tem que dar uma limpadinha, uma lavada, lava bem com água, detergente. E a gente que fala assim, tem que passar álcool. Precisa. O álcool é pra tirar a gordura da peça. E a gordura da mão da gente, tá? Então é assim, eu já fiz peças que eu não passei álcool, deu certo. Mas eu acho que prevenir é melhor que remediar. Ah, então vamos passar álcool. Então, vamos passar álcool, tá? Então a gente passa um alquinho na peça. Deixa ela bem limpinha. Tem pessoas que gostam de transferir o risco com carbono. Eu não gosto. Eu gosto de usar... Vamos voltar de novo a falar do nosso tempo de escola. Eu tô adorando. Eu tenho que abafar, mas às vezes não dá, né? Lá no tempo de escola, a gente usava o vegetal com o grafite, um lápis 6B, né? E transferimos o risco com o próprio grafite, passando por cima. E o próprio grafite, ele transfere. Eu trouxe um passo adiantado. Ah, já dá pra gente ter uma noção, ó. Olha, ele passa, tá vendo? E ele não fica forte. Entendi. Então o carbono, muitas vezes, quando a gente... Se ficar muito forte na porcelana, quando a gente passa a tinta, ele pode borrar. Entendi. Então eu gosto... Principalmente que vai queimar e ele tem uma gordura, né? Isso, eu gosto muito, então, de usar esse método pra transferir o risco, tá? Então aqui... Eu trouxe um passinho adiantado. E aí, eu trouxe gomos já pintados, tá? Usei uma corzinha um pouquinho mais vibrante pra poder dar pra enxergar no vídeo. O cítrico do limão. Isso, tá? E aqui eu vou pintar um gomo agora pra o pessoal poder ver, né? Aqui eu fiz uma misturinha. Do verde folha... Vai pouquíssima tinta, gente. Essa tinta rende muito, muito, muito. Com a mesma proporção... Do amarelo... Outro... Só misturar... É melhor misturar com a espátula. Isso, é melhor misturar com a espátula. Eu coloco um pouquinho... Porque aqui eu vou fazer um gominho só, tá? Mas, quando eu fui pintar todo o prato, eu fiz já uma mistura com bastante tinta. Entendi. Pra ela não secar, eu usei o nosso retardador. Numa proporção de 10 pra 1, tá? Então é uma gotinha só de retardador. Aqui, no caso, eu não tenho necessidade de colocar, porque eu vou pintar um gominho só, não vai dar tempo de secar. Aqui, eu vou usar o incolor... Pra dar essa transparência. Pra dar transparência do centro do limão. Ele ficou bem pertinho de você, ó. Eu vou passar com um pincel, eu vou passar no centro um pouquinho do incolor. E vou vir com o outro, carregando a beirada, sempre de fora pra dentro, e vou puxando. Sempre fazendo esse movimento meio riscadinho, pra dar a sensação do gominho do limão. Olha, você de casa tá acompanhando aí. Quem acha que é muito difícil pintar porcelana, tá vendo aí com o trabalho da Sandra. E principalmente com o produto, que é fácil. O resultado fica incrível. E você faz do jeito que você quiser. De repente, você pega uma encomenda, né? Por que não trabalhar com porcelana? Você pega uma encomenda e faz aí um aparelho inteiro, né? De jantar. Você tá vendo a luz do estúdio refletida no prato, não tem como. A porcelana é bonita, porém, ela busca a luz. Mas na peça pronta, você já tem uma noção de como vai ficar. Agora, você quer trabalhar com porcelana, a ideia tá aqui, ó. O produto tá aqui, a gente tá falando aqui dos produtos da Acrilex. Mas tem outras possibilidades. Como, por exemplo, neste mês das mães, você quer pintar rosas, pintar flores lindas. Então, eu vou dar uma dica, hein? A vitrine do artesanato preparou aqui esse super kit com esta aula incrível de pintura em tecido com o Juari. E além desse curso em DVD, onde você aprende e assiste quantas vezes você quiser a aula, tá? Vem também três riscos. Então, além do DVD, vem três riscos pra você pintar. Olha só! Você simplesmente vai usar isso como base e a técnica está aqui na aula do DVD. E as tintas fazem parte. Claro, eu tô falando aqui da qualidade Acrilex. Tem 14 tintas para tecido, uma tinta aquarela, um pincel redondo filete, cinco pincéis chatos, dez panos de copa pra você treinar à vontade. E ainda, um papel carbono pra você fazer aí a transferência dos riscos. Então, nesse kit não falta nada. A falta é você presentear a sua mamãe com um kit como esse. Deixar a sua mãe ocupar o tempo com coisa muito boa. Não é só ficar lavando sua roupa e passando, não, viu? Tem que dar um presente que a mamãe possa sentir prazer em fazer. Então, liga. Liga 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E detalhe, como nós estamos aí no mês das mães, a vitrine do artesanato baixou os preços pra você realmente presentear a sua mãe. Olha só, esse kit aqui, na campanha das mães, de R$ 199,40, está por R$ 179,40 e você ainda paga parcelado. Então, entre em contato com a vitrine do artesanato 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E aqui na companhia da Sandra Bronzoni a gente vai pro intervalo, mas volta já, não sai daí! Hoje o Arte Brasil traz aí a Sandra Bronzoni, gente, com essa pintura em porcelana linda. E é claro que a qualidade do produto interfere no resultado final da peça. E ela tá usando aí o Vitro 150 da Acrilex, tem até o retardador, caso você queira fazer uma pintura mais elaborada, precisa de mais tempo. E, claro, secou, pôs no forno da sua casa. Olha só, no forno da sua casa, pronto, a peça fica queimada e não sai mais. Agora, estes aqui que nós estamos mostrando pra vocês, são só alguns dos produtos da Acrilex. Porque eu quero apresentar pra vocês essa linha incrível, que é novidade, tá? Novidade são os adesivos instantâneos. Tem três possibilidades, tem três tipos. O A1, o A2 e o A3. Que, respectivamente, vão ter aí baixa, média e alta viscosidade. E ele é indicado pra diversos materiais. Então, ah, mas como que eu vou usar A1? O A1 é mais líquido. O A2 é intermediário entre o muito líquido, que você poderia colocar somente uma gotinha, ou o A3, que é mais denso, mais espesso, tem alta viscosidade. Então, você pode usar tanto o A1, o A2, o A3 em diversos materiais. Plástico, couro, borracha, compensado, cortiça, porcelana. Claro, isso vai facilitar ainda mais as possibilidades e criatividade nos seus trabalhos. Acrilex, aqui a criatividade nunca acaba, é isso mesmo. E olha só, informações sobre produtos e técnicas você pode encontrar acessando o site. www.acrilex.com.br Ou através das redes sociais. No Facebook, no Pinterest, no Youtube, é só você procurar Acrilex Brasil. E no Instagram, é só você procurar Acrilex Underline Oficial. E aí você vai ver as fotos, os trabalhos e as possibilidades. Tá aí. Acrilex realmente estimula a sua criatividade. É só usar os produtos Acrilex que você com certeza vai curtir o resultado final. Assim como hoje nós estamos aqui usando, neste prato lindo, os produtos da Acrilex com a arte. A qualidade do trabalho da Sandra Bronzoni. Esse prato de limão tá lindo. Eu já falei que se lamber, vai sentir o gosto de limão de tão perfeito que tá. Tá lindo. Então, Rita, e continuando aqui, o importante é que a gente aguarde secagem, tá? Porque se eu vier agora, novamente, pra retocar, eu tiro a tinta que eu coloquei embaixo. Então você vai fazer várias camadas. Então são umas três camadas, repetindo esse processo que eu já fiz nesse gomo. Intercalando com a secagem. Intercalando com a secagem. E sendo que na última, né, eu teria que vir com a tinta mais purinha verde, só, ó, colocando só na pontinha aqui. E realçando um pouquinho só. Depositando em volta. Depositando em volta, só pra realçar mais. Tá? Então, depois desse... Ele tá dando brilho, abaixa ele só um pouquinho. Isso. Porque é mais fácil da pessoa mostrar. Depois do processo pronto, né, das três camadas feitas, né, Aí nós vamos fazer o gominho, o carocinho. A semente? É. A semente. Falei carocinho, né? A gente tem mania, mas é um caroço, né? O abacate não tem um caroço? É, verdade. Não é a semente? É, tá valendo, tá valendo. Aí só com o branco, quem não tiver prática de fazer sozinho, pode pegar o risco novamente, depois de seco, colocar, posicionar, tirar o risco do carocinho lá, da sementinha, né? Mas, eu vou aqui só, já fazer direto. É como se fosse uma gotinha. É uma gotinha. Quantas vezes você passa na gotinha ou só deposita? Eu coloco só uma vez com bastante tinta, deposito bastante tinta. Aí eu deposito bastante tinta e faço as sementinhas, tá? Certo. Feito isso, eu vou pegar essa buchinha com a minha tinta verde olivo, verde musgo, desculpa, não é verde olivo, é verde musgo, é só fazer a casquinha. Essa é uma esponjinha normal, comum. Normal. Não molho, só venho dando pequenas batidinhas pra fazer esse efeito dessa casca, tá? E para finalizar, eu venho com essa misturinha novamente, faço um trabalho molho com a ponta quina do pincel e faço esse trabalho de vai e vem. E vou trabalhar fazendo um acabamento. Claro que teríamos que esperar secar ou não precisa? Sim, precisa. Aqui no caso, olha, eu já vou até avisando. Eu passei uma camada de tinta branca. Ah, por isso. Que é opcional. A pessoa pode deixar o próprio branco do prato. Aqui eu deixei, eu passei a camada branca, tá? E se a pessoa quiser, deixa o próprio branco do prato. E aí eu venho fazendo esse sombreado com essa misturinha aqui. E do outro lado, com o verde escuro. Vou fazer nessa parte seca aqui, só pra... Eu venho trabalhando ao contrário. Com essa nuance também. Isso. Aí é aguardar a secagem de 24 horas e podendo colocar no forno, nos 160 os fornos hoje, né? 160 eu acho que é mais baixo. 30 minutos dentro do forno pra queimar. Não precisa deixar mais a porta aberta, né? Não. Porque é deixar aquela frestinha, não precisa mais. Não, não precisa deixar frestinha nenhuma. Só aguardar esfriar lá dentro, porque se eu abrir com ele quente, eu tenho perigo de minha porcelana estourar. Entendi. Aí, deixou esfriar, desligou, deixa lá. Deixa lá. Esfriou, aí pode tirar, tá prontinha pra usar. E olha, ela usou um produto da Acrynex, ela usou aí o Vitro 150 para pintar a porcelana. Mas pra você que ainda não, pelo menos nunca pintou na porcelana, dá pra arriscar? Claro que dá, é fácil. Olha só, ela ensinou você a fazer hoje aqui, ó. Ó, bonitinho. Mas de repente você quer pintar tecidos. E tem um professor incrível que já esteve aqui, inclusive, no programa Arte Brasil, que é o Juari, Juari Souza. Que está nesse kit, fazendo parte dele, porque aqui tem um curso com o Juari, ensinando você a pintar rosas lindas, peças maravilhosas. Então tá aí, você vai aprender pintura em tecido com o Juari Souza. Esse curso está incrível, viu, gente? E junto com o DVD, vem também encarte com três riscos, que é pra você compor as pinturas do DVD. E vem pra você já treinar a qualidade da Acrynex em 14 tintas e cores diferentes. Vem ainda uma tinta aquarela pra você dar aí as nuances. Tem também um pincel redondo, que é o filete pra fazer os traços, mais cinco pincéis chatos e dez, dez panos de copa pra mamãe treinar bastante. É isso mesmo. Pode ser pra você, pra mamãe, pra vovó, a mulher que você quiser presentear. Ou o homem também, porque o homem pinta e pinta muito bem. Esse kit aqui vai arrasar, até o carbono faz parte desse kit. Então não perca tempo. Entre em contato agora com a vitrine do artesanato 0800 205 300 ou acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Falei do presente das mães? Ótimo! Todos os dias são dias bons pra se presentear as mães. Agora com preço bom, é hoje. É hoje que você tem que ligar o 0800 205 300 ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Porque de R$199,40 está por R$179,40. Tem descontinho, tem descontinho e sua mãe vai ficar muito feliz. Entre em contato com a vitrine, ok? E aí é só fazer a mamãe ou se fazer feliz. Com certeza. O artesanato traz muita felicidade pra todo mundo, né? É isso aí. E com esses produtos também que nos facilitam muito a vida, né? Ah, essa é a melhor parte. Eu quero aproveitar. Por falar em melhor parte, sabe qual a melhor parte do Arte Brasil, além das aulas e das professoras que nós temos aqui, é você participar conosco. E agora nós temos um WhatsApp esperando por sua participação, pelo seu recadinho. Olha, conversa com a gente pelo WhatsApp, registra aí no seu celular e coloca o WhatsApp Arte Brasil. 0, operadora 11, 988957338. Tá aqui na sua telinha. É só você copiar, registrar na agenda do seu celular e se comunicar conosco, ok? Beijo pra você que já fez isso e beijo pra você que curte o programa Arte Brasil e esteve conosco hoje curtindo estes artesanatos incríveis. Sandra, até o próximo programa. Até. Dá um beijo aqui. Foi um prazer. Prazer nosso. Até o próximo programa. Até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.